Fala pessoal de volta aqui com mais um INSS passo a passo para vocês pessoal vídeo de hoje importantíssimo auxílio emergencial olha só o que vai acontecer em novembro a Fernanda eu já sei vai acabar o auxílio emergencial não senhor assista esse vídeo até o final deixa um like aí agora se é que eu posso te pedir alguma coisa em troca dessa informação deixa um like aí agora para ajudar a espalhar esse vídeo porque é um alerta para todo mundo que recebe o auxílio emergencial olha só pessoal no vídeo de ontem eu falei para vocês aqui que o auxílio emergencial vai durar exatamente até 19 de novembro de 2021 muita gente falou mas como assim Fernando porque não assistiu a vídeo até o final calma que eu vou te mostrar e você vai entender e não vai fazer mais confusão olha só pessoal o último pagamento do auxílio emergencial vai ser acreditado para os nascidos em dezembro dia 31 de outubro de 2021 e quando vai poder sacar dia 19 de novembro de 2021 poxa Fernando então você tá falando que o auxílio vai até 19 de novembro sendo que é só a data de saque eu não quem está dizendo é o governo assim como foi no ano passado por isso que está aqui o meu alerta olha só o alerta aqui vai para o fato de que o governo mais especificamente o ministro Paulo Guedes ele entende que o calendário de saques também faz parte do benefício assim como ele fez no início do ano passado quando ele afirmou que a cobertura do auxílio emergencial iria até o calendário de saques então que que vai acontecer pessoal o auxílio Brasil ele está dependendo aí da questão do calote nos precatórios se vai parcelar se não vai ou seja vai prejudicar outras pessoas que têm direito a receber dinheiro do governo para tentar salvar o auxílio Brasil para pagar para conseguir voto me desculpe a gente aqui não tem lado político nem para um lado nem para o outro a gente está trazendo a informação mas a pressa pelo auxílio Brasil é justamente por conta das eleições porque o governo quer tirar a marca do PT que é o bolsa família e criar um benefício de identidade própria então novembro vai ser um mês terrível por conta do governo entender que o auxílio emergencial vai ter cobertura até novembro contudo o auxílio Brasil não deve entrar em novembro vou ressaltar aqui é uma informação oficial não mas pela experiência da gente o auxílio Brasil não deve começar em novembro porque está dependendo de uma série de outras coisas medidas para serem aprovadas para conseguir pagar esse benefício diante dessa realidade dessa falta de empatia e humanidade do governo é bem provável que o novo bolsa família só comece a ser pago efetivamente a partir de dezembro tá então guarde bem isso e qual valor muita gente falando que vai ser de 300 reais para todos novo valor vou receber 300 reais não é isso muita gente tá falando de 300 reais do novo bolsa família contudo isso é um valor médio pessoal o valor do bolsa família atual é de 192 reais por família tá você recebe 192 provavelmente não assim como você pode receber 300 ou mais ou menos as únicas garantias que o governo deu até o momento com a medida provisória do auxílio Brasil é o seguinte quem recebe bolsa família vai ser transferido automaticamente para o auxílio Brasil e se o auxílio Brasil não começar continua recebendo bolsa família certo compreendeu até aqui você vai receber no mínimo o mesmo valor que você recebe no bolsa família pelo menos pelo prazo de 24 meses que é o benefício compensatório tá a gente estudou a lei estudou a medida provisória para trazer aqui para você então as duas garantias você que recebe o bolsa família é que você vai ser transferido automaticamente você não vai ser excluído do bolsa família e não vai entrar no auxílio Brasil a transferência automática e você vai receber no mínimo o mesmo valor que você recebe do bolsa família sem o auxílio emergencial tá sem o adicional do auxílio emergencial e quem tá recebendo auxílio emergencial e ainda não conseguiu emprego e que não é do bolsa família infelizmente a notícia triste a resposta é que não não vai receber o auxílio Brasil pelo menos nesse primeiro momento o governo deve ampliar as vagas do auxílio Brasil para atender cerca de 17 milhões de pessoas hoje cerca de 14 milhões e meio de pessoas recebem o bolsa família ou seja vai subir aí 15 16 17 milhões cerca de 3 milhões de pessoas vão conseguir entrar no benefício Brasil isso se tudo der certo se der certo a questão dos precatórios que o governo não quer pagar para conseguir dinheiro para pagar o bolsa família o auxílio Brasil na verdade mas isso não chega nem a metade do necessário a gente tá saindo sim de uma pandemia mas os reflexos dele continua então pessoal você bem sabe aí você que tá desempregado sabe como está difícil como saber quanto que eu vou receber no auxílio Brasil muita gente faz essa pergunta o governo divulgou apenas uma medida provisória até agora nessa medida provisória consta a unificação de vários benefícios contudo os valores de cada um não foram fixados oficialmente nessa norma ou seja pode ser que o governo venha com benefício menor pode ser que venha com benefício maior ficou com essa carta na manga aí para lançar o benefício para fins políticos mais sem o valor dele ainda dizendo apenas que o valor médio deve ser de 300 reais o melhor dos mundos hoje seria neste momento uma nova prorrogação do auxílio emergencial que a partir desse momento a gente já começa uma campanha oficial porque o governo não pode lançar um benefício em 2022 ou seja não pode lançar o auxílio Brasil em 2022 por conta da eleição então fica nesse impasse você aí no meio do fogo cruzado ou seja o governo quer lançar um novo benefício mas vai cortar muita gente ao passo que não tem emprego para todo mundo a gente é totalmente a favor da prorrogação do auxílio emergencial porque 150 275 ou 300 é melhor do que nada não é vamos lutar também para aumentar esse valor mas infelizmente no momento a primeira luta é conseguir a prorrogação a prorrogação desse auxílio emergencial no mínimo até 31 de dezembro de 2021 se a prorrogação acontecer o governo vai ter que manter o nome bolsa família até depois das eleições se vai ganhar a gente não sabe as pesquisas estão aí a gente também não sabe até que ponto as pesquisas são manipuladas mas enfim a gente está com essa situação hoje dica final aqui para você que quer receber benefícios do governo para você que precisa melhor dizendo receber benefícios do governo faça ou se você já tiver mantenha atualizado o seu cadastro único CAD único bote isso na cabeça todos os benefícios sociais utilizarão esta base de dados para decidir quem vai ter direito e quem não vai ter direito a benefícios do governo seja benefícios vinculados ao INSS seja benefícios assistenciais seja bolsa família seja auxílio brasil procure o crás centro de referência de assistência social da sua cidade aí é no município que você faz informe-se sobre esse procedimento é importante você manter atualizado às vezes nasce algum membro na família você não atualiza você perde um benefício aí do auxílio brasil ou do bolsa família muita gente fala poxa o bolsa família ele é diferente minha vizinha recebe mais por quê porque ela está com o cadastro atualizado e que está colocando né cada vez que alguém sai da escola entra na escola cada vez que nasce um membro da família que morre um membro da família tem que informar porque os benefícios são variáveis e dependem desse cadastro então faça o cadastro se você não tiver e procure o crás para atualizar também caso você tenha alguma informação aí que esteja desatualizada então é isso o recado de hoje pessoal peço que vocês deixem um joinha compartilhe esse mais vídeo o máximo que você puder nos grupos aí porque é uma informação muito preciosa porque novembro vai ser um mês muito muito difícil se você ainda ficou com dúvida deixe no primeiro comentário fixado a sua dúvida que a gente vai responder para você muito obrigado pela audiência um forte abraço e até o próximo vídeo tchau